Ah, meu Deus! A Mulher Hulk tá correndo atrás de mim! Volta aqui, Ryder! Eu vou te pegar! Vai fora, sua maluca! Ela tá completamente louca! Eu fuguei meu carro, agora eu vou meter a fuga! Sai daqui, sua surtada! Nossa Senhora! Graças a Deus eu consegui fugir da maluca! Tava com muito medo de nunca perder ela de vista! Ela tá aqui! Eu vou te pegar, meu amor! Eu te amo! Sai fora, sua doida! Eu não vou te beijar! Ai, meu Deus! Ela bateu! Agora eu acho que é hora da gente finalmente conseguir meter a fuga! Eu ainda vou me vingar, Ryder! Caraca, mas que maluquice! Ela tava completamente louca, mas o que que tá rolando aqui? Marshall? Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso evitar que isso exploda! Pera aí, Marshall! Dá licença! Eu posso te ajudar! Caraca, tá pegando muito fogo! É verdade! A gente vai ter que pegar um extintor de incêndio! Tá, eu acho que eu tenho um extintor de incêndio aqui! Não! Isso aqui é gás! Sai daí, Marshall! Corre! 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 Caraca, Marshall! Essa foi por pouco, carinha! Eu, 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 eu! Ah, Ryder! Eu tava muito chateado porque eu não tava conseguindo apagar aquele fogo! Eu estou muito triste! Eu acho que eu não sou um bom bombeiro! Bombeiro! Marshall, segura a onda, meu amiguinho cão! Você é o melhor bombeiro que eu conheço! Quer saber? Eu vou te levar num lugar pra você te trair um pouco a cabeça! Ai, eu não acredito, gente! Eu tô vendo tudo isso! Quer saber? Eu acho que aquele Ryder não vale nada! Não pode ser! Quer saber? Eu vou matar Marshall! Eu vou envenenar o Ryder pra ele ficar do mal! É isso que eu vou fazer! Vou tacar um veneninho nele! Ai, quer saber, Ryder? O meu veneno está na ponta da minha faca! Vai ser a melhor ração da cidade que você vai comer agora! Não, não! Ai, Ryder! Ai, quem é isso? Para! Ai, para! Para, por favor! Para, mulher! Para! Ai, agora eu vou fugir daqui, baby! Ai, 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 ai... O que aconteceu com o Ryder? Ryder, Ryder, Ryder! Acorda, Ryder! Acorda, Ryder! E aí, Marshall? Eu estou me sentindo... Diferente! Eu fiquei maluco! Toma, tia! Toma! Eu tô completamente maluco, rapaz! Tô maluco! E aí, Ryder, Ryder, do maluco! O que que aconteceu comigo? Toma aqui, tio! Sabe aqui também é cachorro feio e nojento! Lá, 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 Ryder! O que que aconteceu? Você não é assim, Ryder! Para com isso, Ryder! Para, para, Ryder, para! Eu sou do jeito que eu quiser, tá ligado? Seu cachorro nojento! Sai do carro aí, meu irmão! Sai do carro aí! Agora você perdeu esse carro! E eu vou mostrar para o Marshall o que que é bom para a tosse! Toma essa, Marshall! Foi atropelado, cachorro nojento! Agora eu vou comprar um gato! Ha, ha, ha! Pera aí! Aonde eu vim parar? Aonde eu estou? Eu não faço ideia de onde que eu vim parar! Parece que eu tô na casa do Franklin! Essa não é a minha casa! O que que aconteceu comigo? Olá, Marshall! Você, meu querido, está no céu! Homem! O que, o que, o que? Pera aí, pera aí! Pera aí! É sério, você é Jesus! Não! Eu morri! Ah, eu morri! Ha, ha, ha! Eu tô brincando, Marshall! Isso é só um cosplay para eu ir para a Comic Con! Mas e aí? Como é que você tá? Você tá se sentindo melhor? A gente faz parte de uma clínica veterinária e a gente reestabelece cachorros muito bem para cá e vocês podem ficar nesse paraíso! Eu não quero isso! Sai daqui, seu filho da mãe! Eu achei que você era outra coisa! Sai de pé de mim e tá de uma arma! Ai, meu Deus do céu! Ah! Piscina não! Eu não sei nadar! Eu vou fugir! Eu vou fugir desse centro veterinário! Eu tenho que encontrar o Ryder! Ele tá completamente amaldiçoado! E ele tá fazendo um monte de besteira pela cidade! Beleza, beleza, beleza! O meu carro! Graças a Deus! Agora eu vou poder entrar no meu carro e procurar o Ryder! Nossa, meu carro! É o carro mais incrível dessa cidade! Ryder, eu vou te recuperar, meu amigo! Tô maluco, China! Passa tudo, China! Passa tudo, China! Agora eu sou o Ryder do mal, rapaz! Eu não quero saber de nada, tá ligado, chinês? Passa tudo aqui, pastel de fogo e tudo mais! Vambora, vambora! É, China, passa tudo, China! Passa tudo, China, pa! Toma, China! A não, a polícia sujou, sujou, sujou! Ai, meu Deus, é melhor eu correr daqui porque agora eu sou o Ryder do mal! Sai fora, polícia! Tô maluco! Calma, 선생님! Eu vou te pegar, Marshall! Eu... me deixar quieto! Me deixar quieto, Marshall! Não quero injeção de saco! Você tá infectado! Tá infectado ao caramba, maluco! Acabou o frente! Eu sou maluco! Sai da frente que lá vem gente! Eu vou dominar o mundo, macho! Não adianta! Agora, eu tô com sangue no zóio, rapaz! O bagulho é doido! Sai da frente! Para, para! Sai daqui, macho! Vou virar a curva! Sai daqui, cara! Deixa eu virar aí, maluco! Você tá me atrapalhando, macho? Sai daqui, cara! Eu vou acabar te machucando, macho! Você tá me irritando! Eu vou te matar, macho! Eu vou te pegar, macho! Eu tô com raiva de você, macho! Eu vou te matar, macho! Eu vou acabar com você, macho! Sai daqui, macho! Sai, macho! Sai, macho! Sai, macho! Sai, macho! Sai, macho! Tá maluco! Eu nunca vou fugir daqui! Toma, macho! Você vai morrer, macho! Haha! Agora ele tá debaixo daquele carro de polícia! E eu vou poder ficar aqui tranquilão! Lá, 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 lá! Oi, Ryder! Tudo bem? Agora que você não tem mais cachorro, por acaso você tem tempo pra ficar comigo, meu amor? Ah, eu tô com raiva, eu tô com raiva! Ai, calma! Foi eu que te enfeitecei! Pronto! Isso deve melhorar! Peraí! Mulher Hulk, o que você fez? Eu matei o Marshall por sua culpa! Sua... Perua! Não, 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 não! Marshall, volta aqui, meu amigo! Marshall, Marshall, Marshall! Ai, cacilda! Só falta essa! Eu acho que eu matei o meu melhor amigo Marshall! Marshall! Não, Marshall! Foi sem querer, meu amigo! Não, 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 não! Oh, Sky, 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 por que você tá latindo tanto assim, Sky? O que que tá acontecendo? Fala pra mim! Ah! Lobo! Não, Lobo, não! Eu não acredito que o Lobo foi de base! Não, Lobo! Você era o meu cachorro preferido! Quer dizer, você também... Eu adoro você também, Sky... Ah! Sky, zorcista! Para, 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 para! Sky! 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 Mas quem será que fez isso com ele? O cachorro foi para o céu! Eu tenho certeza que quem fez isso com ele foi você, Harold! Por que que você fez isso com o meu cachorro, sua praga, Rui? Calma! Opa, opa! Opa, não tenho nada aqui, né? O cachorrinho acabou indo... Vai virar linguiça! O que vai virar linguiça? Você vai ver a linguiça, Harold Olha só, você tá com essa espada na mão Para de bater na minha, Sky Sai fora, Harold Eu vou te pegar, filha da mãe Você não vai derrotar os meus cachorros Você matou o Rubble Por que você fez isso, Harold? Você não me pega Porque ele estava correndo atrás dos meus gatos E eu não gostei nada disso Os meus gatos são bichos indefesos E cachorros são muito mais fortes Droga, é por isso que eu sou contra A luta de mulheres contra trans Rubblezinho, você foi dessa para melhor E olha só, a próxima será a sua irmãzinha Que tá correndo atrás das minhas gatinhas O Ryder que se esperte Volta aqui, seu filho da fruta Ai, caracoles, carambolitas Sky, a gente vai ter que derrotar aquele Harold O que você acha sobre isso, Sky? Vamos pegar um gato dele Legal, galera Vamos se vingar do Harold Vamos até a casa dele E pegar algum gato dele E mostrar pra ele Como é ruim perder um amiguinho Eu sou maluco Galera, a gente tá controlando o Ryder aqui no GTA E esse Ryder não é o Ryder do desenho Ele é maluco Então se você não gosta de maluquice Nem fica no vídeo Só se você for maluco Cheguei aqui no topo do Maze Bank E olha quem eu acabei de encontrar A pômini do Amazing Digital Circo Ai, meus gatinhos Vocês são lindos Ainda bem que o Harold Me deu vocês Eu cuido de todos vocês Ela cuida? Será que ela cuida bem ou mal dos gatos? Ai, para de miar, para de miar Para de miar, para de miar Meu Deus Eu vim aqui pra derrotar os gatos E agora eu tô com pena deles Ei, 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 pômini Ei, 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 ei Saia de perto desses gatos Eu filmei tudo E eu vou mandar você pra justiça Porque maltrata os animais É coisa errada Sua praga ruim Sai daqui Sai daqui, pômini Eu vou te pegar Falou, falou, falou Sai, sai daqui Sai daqui, pômini Sai daqui agora Sai daqui Eu vou te derrubar Eu vou te derrubar Galera, agora nós vamos poder doar todos esses gatos Numa academia de adoção E, peraí Aonde que tá a Sky? Ela tava comigo agora mesmo Olha quem tá aqui do meu lado, Sky Agora você tá presa Olha o que eu vou fazer pra você Olha o que eu vou fazer pra vocês, Sky Dedinho Dedinho Ombro Eu vou acabar com você Quer saber? O próximo que eu vou acabar Vai ser o Ryder Eu vou comer todo o bolo dele E vou colocar muitas pulgas nos cachorros Que vai comer todo o seu pelinho E tirar todo o seu sangue E sua cachorrinha ridícula Eu vou capturar o seu dono escondido bem aqui atrás Cheguei Eu rastreei a Sky com a coleira que eu coloquei nela E eu encontrei Ela está presa na jaula do Harold Essa é a minha única chance Pra tentar derrotar ele Meu Deus do céu Ele é realmente um farsante Nossa Sky foi pelos ares Olha o que ele tá fazendo Tá, eu acho que eu vou batalhar contra ele Toma essa, Harold Você não vai se esconder no meio do mar Seu homem macaco Volta aqui, homem macaco Toma aqui Toma aqui Vem Você Toma Eu acertei um Aqui Toma Soco supremo Ai, droga Aqui Chute supremo Ai, droga Patrulha canina supremo Quem acertar ganha Quem acertar ganha Quem acertar ganha Ai 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 Não Não Você ganhou Eu venci Agora todos os seus cachorros Caralho cheio de fogas Não mata a Sky Pelo amor de Deus Agora que seu papaizinho tá desmaiado Olha o que eu vou fazer com você Cachorrinha Corre Eu acordei Não Sky O que que aconteceu Sky Não Sky Eu te amo Você era a única coisa que restava pra mim Sky Sem você Agora Sky Sky Você é a Sky verdadeira O Raralde destruiu o meu brinquedo da Sky Ele é muito burro Pera ai Mas ai Agora tem duas Ai não fez sentido Oxi Legal Sobrou a Sky verdadeira Nossa Sky Isso tudo foi um plano que você arquitetou pra derrotar o Harold Ah você quer morder ele Tá bom Vamos lá Então você vai dar uma mordidona nele Vambora Ai ai Agora que eu acabei com a família do Ryder Eu posso tomar o meu sol De boa Você tá achando que vai pegar sol de boa no seu corno Vamos lá Sky Tá na hora de você meter um mordidão nele Nossa A Sky tá devorando Nossa Sky Boa Sky Você provou o Harold De que os cachorros são muito incríveis Esse aqui é o Rubble E ele é o meu novo cachorrinho no GTA 5 Isso mesmo pessoal Ele é o meu novo cachorrinho de estimação aqui no GTA 5 Porque pelo que eu entendi galera O Ryder simplesmente abandonou o Rubble Eu não faço a menor ideia de como o Ryder teve coragem de abandonar esse cachorro tão fofo Não é verdade? Então gente Já vai deixando o seu joinha nesse vídeo Se você apoiaria o Rubble E também adotaria ele Pra salvar a vida desse cachorrinho indefeso Ele é um pug né pessoal E ele é muito bonitinho Vamos ver se ele corre atrás de mim Vem Rubble Vem correndo garoto Eita pega Ele tá correndo Ele corre todo desengonçado pessoal Mas é muito bonitinho E no vídeo de hoje Uma coisa bizarra pode acontecer Nós vamos ter que impedir que o Ryder mate o Rubble Porque pelo que eu fiquei sabendo O Ryder foi amaldiçoado Ai ai que dia legal Esse mundo é muito bonito e muito belo E eu adoro todos os meus cachorros Ei Ryder eu sou o Sonic Masha de metal E por favor mate todos os seus cachorros Pera ai Sonic de metal Por que que eu faria isso hein Porque eu ser robô E robô odeia animal E eu odeio robô Toma essa Sonic Masha Nunca que você vai fazer Com que eu vire um super vilão Toma 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 Eu derrotei o meu inimigo Sonic de metal E agora eu posso continuar sendo um herói O que aconteceu comigo? Eu fiquei do mal E vou matar e abandonar todos os cachorros dessa cidade Galera E isso aconteceu Porque na verdade Aquele ali era o Sonic Masha de verdade Aquele era só um clone Então ele fez uma super maldição E transformou o Ryder em malvadão Vem Rubble Vem Rubble Vem 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 Galera eu to ensinando o Rubble a correr E parece que ele ta aprendendo Olha só Antes ele só corria quando eu parava Agora ele já ta correndo atrás de mim Vem garoto Isso ai Legal legal Caraca moleque Uuu Eu to conseguindo treinar o meu cachorro preferido Da patrulha canina cara Eu não sei qual é o seu Então comenta aqui embaixo Tem o Chase, o Sky e vários outros Olha só mano O Rubble é muito divertido E eu não vou deixar ninguém machucar ele Mas pera ai Parece que já ta ficando a noite daqui a pouco E é melhor a gente colocar o nosso boneco pra dormir Porque ele sente fome, sede e todas essas coisas Nossa gente Foi só o tempo de eu arrumar a cama E o céu já virou Parece que vai chover pra dedéu aqui na cidade E também já ta de noite Então é melhor a gente ir dormir Rubble Você trate de ficar ai hein garoto Toma cuidado Valeu gente Boa noite 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 Aquele Rubble vai se dar mal! Toque, toque! Rubble! Oi, meu cachorrinho! Eu tava com saudade de você! Ei, cala a boca! Cala a boca! Cachorro imundo! Nojento! Eu vou te pegar! Volta aqui! Volta aqui que eu vou te pegar! Eu não consigo acertar ele! Garoto, pega a bolinha! Ha, ha, ha! O Rubble foi explodido! E morreu! Ha, ha, ha! Ah, pera aí! O que que aconteceu? Por que que minha casa tá pegando fogo? Meu Deus, o que que é isso? Caraca! Cadê o cachorro? Cadê o cachorro, velho? O que que aconteceu aqui, gente? O nosso boneco tava dormindo! Eu fui pegar uma água e quando eu voltei, já era! Mataram o Rubble! Será? Mas cadê ele? Ele simplesmente sumiu daqui! Não pode ser, velho! A gente tem que encontrar esse cachorro, velho! Ha, meu Deus! Não acredito! O Rubble morreu, gente! Caraca! Isso só pode ter sido obra do Ryder.exe, o Ryder malvado, galera! Então a nossa missão nesse vídeo agora é nós conseguirmos o antídoto de ressurreição pra tentar salvar o Rubble e a gente vai ter que ir atrás do Ryder pra tentar curar ele também, porque ele não pode ficar do mal assim pra sempre, né? Mas é lógico que eu não iria pro ataque sem usar superpoderes, né, galera? E vocês já conhecem todos os meus superpoderes dos mods aqui do GTA V. Simplesmente eu tenho superpoder do Crivel Hulk e eu posso destruir qualquer coisa. Vamos ver o que que tá rolando por aqui, galera. Tem alguma coisa acontecendo aqui? Será que é pra eu roubar esse carro? Vamos dar uma olhadinha. É pra eu destruir ou pra eu roubar esse carro? Eu não faço a menor ideia, mano. Eu acho que talvez seja pra eu destruir. Vamos pegar ele aqui e vamos destruir ele, então, ó. Bem! Nossa, mano! Vamos ver onde é que ele vai. Tá ali. O carro. Tá caindo ainda. Caraca, mano. O carro foi simplesmente muito longe. Eu nem sei onde é que ele tá. Aí, ó. Tá ali, ó. Tá aqui o carro. Esse carro tem história, viu? Toma. Toma, carrinho. Não explode nunca essa jossa. Toma aqui, carrinho. Toma aqui, velho. Eita, o carro não explode, não. Ele tá bugado. Pera aí. Aí, senhor. Vê se você consegue explodir pra mim aí. Opa! Pior que explodiu mesmo. Caraca. Legal, mano. Mas sem pausa pra brincadeira. Agora a gente vai ter que focar no sério de novo. Pegar o Ryder. Gente do céu! Já encontrei o Ryder. Ele já tá metendo porrada em mim aqui. Ai, meu Deus do céu. Calma, Ryder. Calma. Não fica... Você tá maluco, Ryder. A gente vai ter que bater muito no Ryder agora, galera. Porque esse aqui não é o Ryder do bem. Ele é o Ryder malvado. A gente vai ter que derrotar ele antes que a gente possa curá-lo. Meu Deus. Toma essa, Ryder. Finalmente deu um soco nele. Toma aqui. Meu Deus. Olha o combo. Nossa senhora. Será que o Ryder vai aguentar essa pancadaria toda? Vamos pegar ele aqui agora, gente. E vamos desmagar. Ele bugou. Ele bugou. Desbugou já, Ryder, mano. Pula, Ryder. Foge, Ryder. Vem aqui que eu tô furioso. Com o super poder do incrível Hulk, parece que nós conseguimos finalmente derrotar o Ryder. E agora é só a gente encontrar o corpo dele pra usar o antídoto. Hey, Ryder. Eu encontrei o seu corpo aqui, galera. Ele não tá vivo. Ele só tá atordoado. Então vamos lá. Vamos aplicar a injeção nele. Como vocês podem ver aqui na minha mão, gente, Eu tô com uma vacina, ó. Cês tão vendo, né? Uma vacina vermelha. Hey. E a gente vai ter que enfiar essa vacina nele. Então vamos lá. Em 3, 2, 1 e... Eita. É difícil acertar, tá? Vou mandar o papo pra você. Vai! Que isso! Já apareceu aqui com a gente o Ryder e o Rubble, galera. Eu não sei como, mas apareceu os dois aqui. E eles dois estão vivos e curados do bem. Ryder, Ryder, sai daqui. O Ryder tá maluco. O Ryder tá maluco. Ele vai me matar. Volta aqui, Zumba. Eu vou te pegar, cachorro feio. Você fez xixi fora da caminha. Eu vou te pegar. Volta aqui, Zumba. Parou. Parou, Zumba. Parou agora. Parou. Parou, garoto. Ryder, Ryder. Foi sem querer, Ryder. Eu só queria marcar território, Ryder. Que coisa feia, Zumba. Eu te ensinei a não fazer xixi fora do lugar certo. Você não pode ficar fazendo isso pra sempre, entendeu? Você já é um garoto bem velho pra fazer isso. Tá bom? Ai, que raiva, Zumba. Olha só. Pelo menos eu sou um bom dono. Eu vou deixar você aprender sozinho e resolver os seus problemas, ok? Enquanto isso, eu vou pegar o meu quadriciclo e eu vou pra praia. Porque é verão e eu quero aproveitar o verão, o sol quente, o mate e a água de coco. E muitas meninas de biquíni. Eu tô muito chateado. Ryder, Ryder, ele me odeia agora. Ei, 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 ei. Aí, cara. Chega aqui, cara. Chega aqui, Zumba. Chega aqui. Hum, peraí. Che, 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 o que você quer, che, o que você tá fazendo aqui? Cara, olha só. Eu tava vendo você tomar aquele enquadro tenebroso do Ryder. Olha só. Você tem que se dar ao respeito, Zumba. Você não pode ficar nessa. Ah, che, mas o que você acha que eu devo fazer? Avançar no Ryder assim? Eu não posso fazer isso. Ele é meu dono. Ele é o nosso dono. E é o nosso melhor amigo. Você tem razão, Zumba. Mas o Ryder tá muito estranho ultimamente. Eu acho que algum super vilão enfeitiçou ele. E agora ele tá meio malvado. Esse dia sabe o que ele fez comigo? Ele me bateu. Ah, eu não acredito que ele fez isso. Ai, meu Deus. A gente vai ter que denunciar. Porque isso é mais trato dos animais, Chase. Quer saber? Vamos atrás do Ryder buscar informação e descobrir o que tá acontecendo com ele. O meu quadriciclo é demais. Eu adoro o meu quadriciclo. Eu adoro andar na praia com ele. Ai, tá bom. Mas agora eu tenho que encontrar... Oi, Harold. Eu fiz o que você... O que você me mandou, mestre. Ha, ha, ha. Muito bem, Ryder. Deixa eu sair daqui da cabeça do meu... Ah, 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 ah. Nossa. O robô tá cada vez mais confortável. Muito bem, Ryder. Parece que você obedeceu o meu comando. Sim, Harold. Mas olha, eu não quero mais fazer isso. Eu não estou me sentindo muito bem. Você tem que fazer isso, Ryder. Eu implantei um chip no seu cérebro que te obriga a fazer tudo que eu mando. Porque eu quero o fim de cachorros. Eu quero acabar com todos os cachorros e substituir todos eles por gato. Ha, 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 ha. Ah, a minha cabeça tá doendo muito. Para. Para, Harold. Ai, ai, a minha cabeça. Ah, ah, ah. Se você quiser que eu pare com isso, é melhor me obedecer. Tá bom, tá bom. Ah, nossa. Tá, tá, tá bom. Ai, que droga, Harold. O que você quer que eu faça agora? Ah, 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 ah. Cuidado, cuidado, Chase. Cuidado, Chase. Olha. Parece que o Harold tá com um robô gigante. E ele tá mandando o Ryder fazer alguma coisa tenebrosa com a gente. Principalmente comigo. Ai, que droga. Isso mesmo, Ryder. Você vai matar o Zuma. Entendeu? Eu estou mandando através do meu controle remoto que eu botei aí na sua cabeça. Zzz, zzz, zzz. Tudo bem, Harold. Ryder vai matar Zuma. Ha, 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 ha. Ryder tem arma. Ryder vai matar Zuma agora. Que viagem é essa, velho? Ryder, Ryder, Ryder. Não é essa, Harold? Arru, 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 arru. Arru, 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 arru. Arru, 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 arru. Arru, 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 arru. Arru, 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 arru. Caraca, cara. Calma lá. Você, você matou o Harold. Jaycee, o Ryder vai querer me matar. O Ryder, o Ryder, o Ryder, o Ryder, o Ryder, o Ryder, o Ryder vai querer me matar, Jaycee. E agora? O que eu faço? Tive uma ideia. A gente pode se esconder, cara. A gente pode se esconder em qualquer lugar dessa cidade que o Ryder não vai descobrir. Aquela, 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 aquela que vai. Claro que vai, Jaycee. A nossa coleira tem um rastreador. Então, quer saber que vocês estavam me espionando? Toma essa, Zuma! Cachorro nojento! Pois é, Zuma! É isso que dá. Agora que eu matei você... Peraí! Zuma! O que que eu fiz? Não, Zuma! A culpa não foi minha. Foi... Não! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Foi culpa do Harold, Zuma. Você não pode ter morrido, meu amigão. Não! Galera, deixa o joinha no vídeo, por favor, por favor, por favor. Deixa o like no vídeo para o Zuma viver. Amor! 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 O que você fez? O que você fez, Ryder? Você... Não! Você matou o Zuma, Ryder! Eu não acredito, Chase! A culpa não foi minha. O Harold mandou eu fazer isso. Ele tinha botado um chip em mim. E eu estava obedecendo tudo que ele fala. Ai, que tristeza, cara. Você acha que eu morri, Ryder? Pelo menos você me obedeceu e matou essa desgraça ruim. O que você está falando aí? Eu achei que você já tinha ido dessa para melhor. Toma essa! Toma essa! Toma essa, Harold! Toma, seu nojento! Eu te odeio, Harold! Arre daí, Chase! Carre daí! Toma, Harold! Eu vou correr daqui! Eu cansei! Ai, droga! Eu matei o Zuma! Mano, eu não estou acreditando. Gente, olha só o que eu acabei de ganhar de presente do Ryder. O Chase! E esse aqui não é o Chase normal. Ele tem uma roupa, mano, que é um uniforme de trabalhador. Eu não faço a menor ideia do que o Chase faz na Patrulha Canina. Então, se você conhece, comenta aqui embaixo. Mas, Ryder, você tem certeza que eu vou poder adotar o Chase? Mano, calma lá, mano! Calma lá, mano! Eu estou muito nervoso! Eu estou muito nervoso, mano! Calma, calma, mano! Relaxa, relaxa, mano! O que está acontecendo? Por que você está com as mãos assim? Está tudo bem? As vozes não param! As vozes não param! Eu estou ficando maluco! E eu acho que eu vou virar o Ryder.ex! Não, não, Nina, não! Pelo amor de Deus, Ryder! Eu já não aguento mais essa história de .exe! Olha só! Para prevenir isso, é melhor você levantar as mãos e eu vou te colocar na prisão agora! Não vai! Hã? Pera aí! Quem é você? Levanta a mão, otário! Você perdeu! Eu sou Ryder.ex! E você está fora! Isso aí, Chase! Vai pedir ajuda! A gente precisa de socorro! Eu acho que ele morreu, hein? Só tem uma forma de você reviver ele. É se inscrevendo no canal Brick Girl e deixando seu joinha no vídeo. Vamos, deixe seu like! Vai, 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 vai! Hã? Ele está levantando! Ah! O que está acontecendo? Galera, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu e deixou o like para que eu conseguisse reviver aqui no jogo. E obrigado a vocês também, doutores! E agora, Chase, a gente vai ter que encontrar o seu ex-dono, o Ryder. Ele se transformou no Ryder do mal e a gente não pode deixar ele machucar mais cachorros. Vem logo, Chase! Você está correndo muito devagar! Caraca, ele é muito da hora, né, galera? Eu nunca imaginei estar jogando aqui no GTA com o Chase da Patrulha Canina, mano. Isso é muito legal! E isso você só vê aqui no canal Brick Girl, beleza? Mano, ó, diz o Chase que essa é a casa do Ryder. Então a gente vai ter que entrar de fininho para ver se ele está aqui dentro, beleza? Tá bom, Chase, você fica aqui na porta de vigia enquanto eu entro na casa. Vamos lá, galera. Será que eu consigo pular isso aqui com facilidade? Parece que sim. A gente vai ter que vir de fininho aqui invadir a propriedade privada do Ryder, mano. O que é bem errado. A gente não poderia estar fazendo isso, mas é um mal para um bem maior. Não é verdade, pessoal? Ele deve estar por aqui. Deixa eu ver se essa casa... Ai, droga, a porta está trancada! A gente vai ter que arrumar outra forma de encontrar o Ryder, velho. Será que tem uma porta dos fundos aqui nessa casa? Eu acho que é por aqui, né, galera? Caraca, velho, que casa de milionário. Certeza que ele está jogando no Tigrinho. Galera, olha ali! O Ryder! Eu não posso deixar ele me ver, velho. É melhor a gente se despertar aqui. Mano, ele está conversando com o Bubble Bee. Então, Bubble Bee, como eu te expliquei, eu quero que você domine o mundo e destrua todos os cachorros que ver pela frente. Eu sou o ser do espaço. Eu quero o cubo! E para isso, vou destruir essa rata nojenta que fica mijando na minha lata. Quem mandou ser feito de metal, idiota? Oh, peraí! Quem está rindo de mim? Oh, oh! Não corre! Galera, um fucking Bubble Bee está vindo correndo atrás de mim. Eu não posso deixar ele me pegar, velho. O Chase vai ter que me ajudar a derrotar ele, porque eu sei que o Chase pode ser um super filhote. Caraca, o Bubble Bee está vindo com tudo me pegar. Não, não, não. Chase, Chase, me ajuda! Nossa senhora, Chase, você simplesmente destruiu o Bubble Bee com a sua super mordida de cão. E ainda chamou ele de otário, mano. Esse cachorro é tão engraçado. Vou dar um papo reto para vocês. Mas, mano, eu esqueci do Rider. A gente tem que procurar o Rider.exe. Onde que ele está agora? Mano, a gente vai precisar encontrar o Rider com urgência, galera. Ele pode estar em qualquer lugar daqui dessa rua, velho. Onde será que esse Rider está, mano? Ele não pode ter ido muito longe. Deixa eu pegar um carro aqui. Eu não sei se o Chase entra no carro junto comigo. Seria bem interessante se ele entrasse, né? Vamos ver. Entra aí, Chase. Ih, ele não entra não, galera. Vem correndo atrás então, Chase. Olha lá. Eita, ele está vindo. Olha o Chase vindo correndo atrás, rapaziadinha. Que da hora, que da hora. Pera aí, eu estou vendo alguma coisa ali, galera. Vocês estão vendo também? Eu acho que é ele. Vem, Chase. Vem, Chase. Eu encontrei, eu encontrei. É ele ali, galera. Ele está correndo ali, do lado do carro. Anda, Chase. Vambora. Vambora, Chase. Droga, o Chase vai ficar de ralo, mano. Eu vou ter que pegar o Rider. Ele está aqui, ó. Toma essa, Rider. Nossa senhora. Simplesmente atropelamos o Rider. E parece que ele está bem. Não, ele está correndo. Volta aqui, Rider. Você acha mesmo que vai fugir de mim? Não, o cachorro atropelou o Chase. Ufa. Ainda bem que você está bem, Chase. Eu achei que você tinha ido de arrasta para cima. Mas eu achei que você tinha ido também, Rider. Por que você quer comigo, hein? Com você eu não quero nada. Eu só quero matar esse cachorro. Agora eu sou do mal. Não. Por que você é do mal, Rider? Não acredito nisso. Você é a minha inspiração. Você é o melhor herói que existe. Você tem os seus cachorros, derrota os criminosos, mata monstros e salva o mundo. Você não faz essa bobeira. Eu mudei. A plataforma está forrando muito. Eu agora anuncio o jogo do tigrinho. E eu vou roubar a sua propriedade, otário. Não, eu não vou deixar você fazer isso comigo. Toma essa, Rider. Toma. Já foi? Ai, que fracoate. Sai daqui. Não. Cuidado com o Chase. Ele é meu amigo. Sai daqui. Seus capangas do Rider. Seus vacilões. Uou. Toma essa aqui também, velhote. Chase, pelo menos você está bem, cara. Deu tudo certo. Não. Não. Foi sem querer. Eu juro. Eu que fiz isso, Brick. Eu usei seus superpoderes. Entrei em você e matei ele. Eu sou inevitável. Galera, o que ele não espera é que eu tenha esse antídoto que é essa vacina aqui. E eu vou aplicar em você. Toma essa aqui, ó. Toma. Meu Deus, parece que deu certo. Mas e agora? Como é que a gente vai ajudar o Chase? Ainda bem. Obrigado. Você me salvou. Gente, olha isso. O Rider da Patrulha Canina morreu de olhos abertos aqui no GTA V. E olha só que tristeza. Ele estava com um buquê de rosas na mão. Quem será que fez isso? Para a gente descobrir, a gente vai ter que investigar. Então já vai deixando o seu like, porque o meu canal só tem vídeo legal. E foi alguma dessas pessoas. Dentre elas temos o Harold. E eu sei que foi você, Harold. Você é o arco inimigo do Rider. Eu sou o arco inimigo do Rider. Mas eu não mataria ele. Eu não sou tão malvado assim. Eu só prefiro gatos. Você está achando que ele vai me fazer de trouxa igual você fez o Rider? Porque se você não tiver uma desculpa, o Rider também não tem. Ele está morto, Harold. Certeza que foi você. Eu sei que foi você, Harold. Já disse que não foi eu. Então é melhor você me dar uma resposta e uma desculpa bem convincente. Fala aí, Harold. O que aconteceu entre você e o Rider? Tá bom. Foi assim que aconteceu. Eu estava ontem na pista de rali treinando uma corrida com o meu quadriciclo. E daí, de repente, sem dúvida, eu atropelei o Rider. Ei, Rider. Me desculpa, Rider. Não foi a minha intenção te atropelar. O que você estava fazendo no meio da rua? Ai, meu Deus, Harold. Você tem uma visão péssima. Eu estava procurando meu quadriciclo. Eu acho que eu perdi o meu quadriciclo. Não acredito nisso. Ah, você perdeu o seu quadriciclo? Eu comprei um novo. Olha só como ele é vermelho e bonitão. Uhul! Ele é lindo e perfeito. Toma essa, Rider. Você é um bombalhão, Rider. Você perdeu o seu quadriciclo. Ao invés de você tentar me ajudar a procurá-lo, você está debochando de mim. Toma essa, Harold. Eu vou louvar o seu quadriciclo. Tchau, seu infeliz. Perdeu. Volta aqui, seu lazarento. Volta aqui. Ah, eu perdi o meu quadriciclo. Ah, então quer dizer que você é um péssimo vilão. Você perdeu o seu quadriciclo para o Rider. Mas quem matou o Rider? Detalhe, ele está morto em frente à loja da Marvel. Ah, cala sua boca, Brick. Você é um idiota. Ah, peraí. O que você disse, Harold? Toma essa. Seu... Fado. Você está achando que eu vou levar o desaforo para casa, Harold? É melhor você ficar esperto, hein? Eu sou melhor. Ah, me desculpa. Não me machuca, por favor. É claro que não foi ele. Olha como ele é fraco. Ah, é verdade. Peraí. Quer dizer, então? Pode ter sido você. Pode ter sido muito bem você, Rider.exe do mal. Você está cheio de sangue aí, todo boladão, hein? Peraí. Você acha que eu mataria o meu clone? Claro que mataria, ué. Às vezes você pudesse estar com uma inveja dele só porque ele era limpinho e você é cheio de sangue, seu nojento. Sai fora, cara. Esse Rider era um bosta, mas eu não mataria ele. Até que ele era legal e bem bonito. Aham. Tá bom, então, Rider. Já que você não deve nada a ninguém, por que você não me diz, então, quem que matou o Rider? Por acaso foi você, seu bandido? Por acaso foi você, Rider? Hã? Tá, olha só. O que aconteceu foi o seguinte. Estava eu e ele na piscina. Pula logo, mano. Você não tem coragem não pra pular? Você disse que ia pular e não tá pulando na piscina, tá com medo, é? Ha, ha, ha. Ai, sabe o que que é, cara? Eu tô com um pouquinho de medo. Eu queria que você fosse na frente e vai que se der certo com você, eu pulo depois. Ah, mas eu não quero ir na frente, não. Eu não quero me molhar, tá ligado? Por quê? Sei lá, eu tô com essa roupa com sangue aqui. Acho que não vai ficar legal, não. Mas parece que a água tá bem quente. Ah, você não vai pular não, é? Você não vai pular não? Toma essa! Saiu, gente. Agora é melhor eu correr, porque esse cara é maluco. Ah, beleza. Então não foi você, né, seu Rider safado. Mas vocês tentaram atirar nele. Tanto você, quanto você. E quem sabe se essas balas não feriram o Rider, né, galera? Afinal, tadinho, ele é tão frágil. E, gente, se vocês gostam de Patrulha Canina, se inscreve no canal, porque eu tenho vários vídeos aqui, onde a gente coleciona carro, a gente rouba carro, a gente faz de tudo a Patrulha Canina. Tem até vídeo aparecendo agora aqui na tela, tá? Mas, bom, já que não foram essas duas pessoas, eu acho que a Arlequina não foi. Ela é tão doce e tão linda. Talvez possa ter sido você, Venom! Eu? Não fui eu! Foi você sim! Eu sei que você não gostava dele. Eu tô falando que não fui eu! Mas você disse pra mim que odiava cachorro e que gostava de arrancar a cabeça de todos os cachorros que você via. E isso é verdade! Eu odeio cachorro! O Rider era o maior criador de cachorros da cidade, então, com certeza, foi você que matou ele! Não foi! Não foi! Olha só o que que aconteceu! Tava eu olhando o cachorro do Rider no quintal! O Rider tem um cachorrinho novo! Olha ele ali! Que cachorrinho lindo! Deve ser delicioso para eu devorar! Vamos, Fred! Pega a bola! Eu já joguei a bola pra você faz um tempão! Por que você não pega a bola? Ai, que droga! O que o Fred não aprendeu a pegar a bola? Deixa eu pegar outro lá dentro! Ui, alá! Oi, Fred! Ai, os pulmões, pâncreas! Você parece tão delicioso! Ah, gosta de carinho, né? Hum! Delícia! Fred! Eu trouxe uma bolinha nova! Vê-lo! Cadê o Fred? Dentro do meu estômago! Ah! Não acredito! Ah! Ah! Não! Mataram o Fred! Meu Deus! Que horror! Você comeu o cachorro dele, Venom! Ah! Parece até que tá na Índia, maluco! Nossa! Que doideira! Tá, então não foi o Rider, não foi o Harold e nem o Venom! Eu acho que pode ter sido talvez você, cameraman! Claro que não foi eu! Eu nem estive com ele! Como assim você não esteve com ele? Eu achei que vocês eram amigos! Eu nunca fui amigo do Rider! Eu não sei nem porque eu sou suspeito! Ele tá com um buquê de rosa na mão! É lógico que foi alguma mulher! Deve ter sido essa Alequina! Eu! Vira essa boca pra lá, cameraman! É lógico que foi ela! Ele tá com o buquê na mão! Ele devia estar indo entregar pra ela! Meu Deus! Eu não tinha analisado a questão do buquê, galera! É verdade! Ele morreu com o buquê na mão! Então, Alequina, me conta a sua versão da história! Ai, meu Deus! Não é possível! Eu acho que sujou! Olha só, tá... Tá fui eu! Eu vou te explicar o que aconteceu! Ah, legal! Agora vai ser o meu primeiro encontro com a Alequina! Ela é linda e muito gata! E eu vou dar esse lindo buquê de flores pra ela! Ai, vai ser legal demais! Oi, Ryder! Oi! Por que você marcou esse encontro nesse lugar tão isolado, hein? Ha, ha, ha! Na verdade, Alequina, isso foi tudo um plano! Eu vou te explodir, sua lazarenta! Você é uma super vilã! Ah, não pode ser! O Ryder vai matar ela! Quer saber? Eu vou pegar esse caminhão e vou atropelar esse Ryder pra salvar a Alequina! Ei, Ryder! Toma essa! Pronto, Alequina! Eu te salvei! Agora vamos levar ele pra frente da loja da Marvel pra eles acharem que foi algum herói! E a gente vai namorar! Eu te amo! Meu Deus, que loucura! Então foi você! Na verdade, foi o Sonic.exe! Junto com você, Alequina! Caraca, galera! Eu não suspeitava disso! Agora eu vou ter que chamar a polícia pra prender eles! Eu até entendo que o Ryder ia matar ela, mas... Mano, não pode matar o Ryder, né? Então eu vou ter que ligar pros policiais e fazer a justiça agir! Pois é, galera! Eles vão ser presos porque a nossa investigação deu certo mais uma vez! Eu espero que vocês tenham curtido! E se vocês curtiram esse vídeo, se liga na playlist aqui onde a gente investiga a morte de vários super-heróis e vários super-pilões aqui no GTA V! Um beijo, um queijo! E até o próximo vídeo! Valeu! E aí